Hoje eu quero utilizar esse espaço para ressaltar a relevância do evento que acontece anualmente aqui em Brasília, que é a Marcha dos Prefeitos. Este ano foi realizada sua 24ª edição e o tema foi Pacto Federativo, uma visão para o futuro e reuniu aproximadamente 10 mil participantes, entre eles os prefeitos e vereadores dos municípios do meu Estado, Estado de Roraima, um evento essencial para o fortalecimento da pauta municipalista, que contribui para a elaboração de uma agenda relacionada às principais demandas das cidades brasileiras e suas peculiaridades regionais. Um país plural, com enormes desafios diante das desigualdades entre as suas regiões. São enormes dificuldades de integração e infraestrutura, especialmente para as cidades do norte do país. Portanto, nós precisamos deste olhar atento do Governo Federal, para oferecer um horizonte de novas perspectivas, com fomento de políticas públicas e projetos voltados ao municipalismo. E aproveito para pedir aos nobres colegas que possamos também atuar de forma conjunta na aprovação de projetos que promovam o fortalecimento dos municípios brasileiros e a efetiva melhoria da qualidade de vida dos nossos cidadãos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto